Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o Lui. Temporada virou e se você ainda não comprou o passo, queria muito te pedir pra você usar meu código na loja, o código OLUI, que isso vai me ajudar demais a continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês. Nas segundas eu geralmente posto vídeos curtos, né, mas como eu tava sem ideia pra um vídeo curto e eu já tinha algumas gameplays da temporada, eu decidi mostrar pra vocês algumas das minhas chatidas pra você ver como é que eu tô jogando nesse novo método. Se você gostar desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like e também se inscreve no canal e clica no sininho pra você receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo. Mas é isso aí, agora eu vou deixar a gameplay rolar. Aí, ele veio, tá entre você. Só de estar ali pra baixo. Saiu em de dano? O brejo matei? Não, ele tá aqui ainda. Ele tá ali, tudo mais ali. Você tenta nele? Gostou de dar ruim em mim, mano? Você gostou? Você achou divertido? Eu achei bem divertido, porque você errou tudo. Ele tá aí? Ele tá aí? Não, ele desceu. Depois eu subi de novo. Pera, ele tá no prédio? Ah, não, tá aqui, pô. Sem me dano. Rechouro. Com medo. Eu tento no outro. Rechouro. Meu Deus, matei um. É dele, aqui, ó. Finalizei? Quebrei sequer só atuarejo. Muito bom. Uh! 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 O cara contornando aqui pela direita. Aham, é. Por isso que eu cumpriu essa parede. Ali. Segura. Ele tá ali. Ele tá ali. Ali. O que que era burro? Por que eles fizeram isso? Não sei. Tem um. 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 Uh! Um. Você me finish, né? Boa Combeu? Tá comigo, tá comigo Minha box Ele soando reto Cara, de onde tá saindo essas pessoas? Eu não tô nem escutando elas Assim, se você quiser me rezar Eu vou até aqui 28 28 de novo Quebrei a shield do cara ali O amigo dele tá aqui embaixo Eu tô indo pegar o baú Esses caras são muito ruins no joguinho Se você mata eles com uma pistola Você mata eles Eu sou muito ruim no joguinho Quebrei a shield do cara andando, mano Esses caras são horrível no joguinho No branco, eu vou matar Vou acabar matando ele 30 no branco 30 no branco Fica bug bug lá Tão dançando 20 na vida Abriu a shield dele Matei um Matei um Matei outro Difícil matar esse cara Esse cara de guard não tá aqui do lado Bora lá Você tem big? Não Não Aguagem não Dei dano só 46 lugares Opa, cara atirando nele Na frente Fiz três da vida Fiz três da vida Acho que estão me focando muito sério Eu vou ter que parar Vou ter que parar um pouco Nossa, eu tô um de vida antes Segurei Ele tá aqui, tá aqui Tá do outro lado da casa Do outro lado da casa 102 Tá, eu tô parando Tô jogando por trás Eu quero Mano, não consigo ver nada Eu ganho Eu ganho Eu ganho Eu ganho Mas vocês não conseguem tirar ninguém por causa da área Ceda safe Também Tô aqui Tem splash para as vidas Eu tenho isso aqui Bota pro Sony Dei 48 48 K Não Ai, cara Pera aí Quebrei o shield lá Do outro lado vai Aqui Segura ele Aguagem rápido Matei Comigo Matei Entralhe ele 26 Eu acertei um 70 de dano A martelo tá muito forte nesse método A gente tem que dar uma nerfada nela Motei no outro aqui Ah O outro aqui comigo Não tá no cara de ataque Ah mano Só foi Matei Tá indo por você Aham Você Tá no bronco Tá no bronco Tô falando do vídeo Matei Ó oh oh Ó o cara de Gozmin ali Olha aí gozmin ali É o Gozu É o Gozu Bota o Gozu pra dançar Bota o Gozu Bota o Gozu pra dançar Bota o Gozu pro dançar Bota o Gozu Bota o Gozu pra dançar Dança Gozu 3rd party Ah, o martelo tá forte demais cara, tô com 700 de vidas, segura. Matei ele. Matei? Boa. Ah, que é isso? Hum, eles vão ter que expandir. 3 e 3. Porra é essa, né? Que brimba sempre pra cara, 3x. Matei um. Bota o Gozu pra dançar, bota o Gozu, bota o Gozu pra dançar. Quebrei o x dele, tá comigo. Eu tô muito morto. Cê botou o Gozu pra dançar? Botei. Um cara ali. Matei um. Nice, guys, matei um. Ah, tinha outro cara, mano. Eu não vou conseguir ir pra aí não, porque eu tô sem mats. Eu vou ter que tentar finalizar o cara que eu matei. Que carro foi essa, esses caras? Ah, mano. Meu amigo pegou uma lever verde e tá ali. Cuidado. O que você tá fazendo, cara? Isso aqui não é trio, não. Cadê o Deus? Tava no outro cômodo. No outro cômodo foi muito formado. É, no outro cômodo foi... É, tá certo. Não tá errado. Que cara é burro. O que é isso? Ali. Eu não sei usar a Snipera que eu tô testando. Eu não sei usar a Snipera que eu tô testando. Será que me mataram então? O cara é da lever. Nice. Mais não? Nice. Eu tenho buggy-wugas. Boa. Bota a pressão ali, Snipera. O cara tá subindo. Subiu, subiu, subiu. Eu botei o botão sangue. Boa. Merda. Não tá comigo aqui. Eu posso desconectar ele. Vou desconectar ele agora. Desconectei. Quebrei o shield dele. Desceu. Desconectei. É, eu é que me dá win, né? E eu tô meio win, porque a minha velha tá horrível. Hum. Mas eu dei muito dano, né? Os eles são horríveis, né? Os eles são horríveis, né? Muito horrível. Os eles são horríveis, né? Tem mini. Nossa. Hum. É, porque tá aberto, por isso que eu tô ficando perdoado. Oia... medo... medo... Não é possível... O que é isso? Oh, não. O bagulho ali foi que, tipo, eu tentei abrir, dar o tiro e resetar. Se eu tivesse tentado abrir, dar o tiro e dar o segundo tiro, eu tinha ganhado a primeira fight e reeditar pro lado. Eu tenho que lembrar dessas coisas. Às vezes, tentar editar ou construir faz com que tu morra. Porque ali, se eu tivesse só tentado dar o segundo tiro, eu ia conseguir encaixar. Só que no intervalo que eu tive pra mudar pra papel e voltar pra shotgun, ele conseguiu me matar. Matei um. Tô chegando aqui. Matei outro. Valeu. Aí, pega a visão. Tem cara ali, ó. Aquilo ali é picareta da FNCS? Mano, eu tô certo. Tem metralladora. Tem cara aqui perto, tem cara aqui perto. Acho que tava agachado. Bora lá, bora lá. Cheguei, cheguei. Tá aqui. Ele tá aqui, ó. Tá bem aqui, bitarão. Aham, não é ver. Matei já. Quase morri, hein. Opa! 20 de nave no branco. Acho que eles já saíam por trás, ó. Tem cara ali. Nossa, quebrei shield. Tá um de vida. Espera, um cara tá embaixo aqui, ó. Literal. Embaixo de você, um de vida. Matei. Tem outro cara aqui embaixo. Eu vou deixar minha vida aqui. Tá. Como...? Ah meu deus, o tiro que eu pinei Dei 28 nele, dei 37 nele agora Quebrei o shield dele, 25 na vida Foi mal a opini Ai cara, na esquerda aqui Já to no topo Dei 61 Outros, outros derrubando você, outros derrubando você Eu vou tentar conectar, mas eu não garanto nada Quase matei outro aqui Ah, roubaram minha kill É, tem um cara bem ali Taguei muito o cara que roubou teu kill Merda, eu achava que eu tava coberto, não tava Tem Eu to muito pobre Tô segurando Tô segurando Tô Segurei Tô roubando pra cima agora Pegaram tudo em cima, tá? Pegaram tudo em cima Eu que peguei, eu que peguei Ah, tá, tá Lol, valeu Eu posso dançar, Lu? Pode Eu vou dançar também Ai, um desceu Ai, um desceu Ai, ele chegou irritado Ai, tá aqui da minha frente Dei 71 O outro tá comigo aqui também Mano, eu to preso Eu matei um Tá, boa Eu to vivo ainda Maru, o outro tá sem shield Ele tá tipo Por que ele tá dando a win? Pera, você não tá rachando nele, não? É boa Sabe quando você não consegue prever o movimento do cara Porque o cara é meio burro Então tu acha que ele vai fazer uma parada Acabou de acontecer isso com o John Cena É, o John Cena é mesmo Foi ele mesmo Ele ficou parado Foi ele mesmo Comigo, quebrei shield Eu tenho um cara por cima Atrás de você Chegando agora O box Comigo, você tem 20 Matei Eu tentava achar o duo do cara Tá ali, foi ele Não Acho que era uma Não, uma foco É um outro duo O duo do cara morreu Dei 100 em 1 100 no foco Quebrei o foco de novo 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 Foco então de vida eu matei Eu posso jogar trio pro próximo? Não, a gente tá treinando Mano Um subiu aqui Tentei com o nó, não deu certo Tô subindo também Ai! Bro! Stop it! 90 nele Botando pressão, matei Cara, esse meta tá tão melhor! Na moral, viado Eles fizeram isso antes Ela tá perguntando isso também Mendo muito tempo, desde o começo da temporada Mano, esses bagulhos de balãozinha É bom pra porra, viu? Ai, os caras ali embaixo Ah, eles nem viram, gente Eles não viram Meu Deus Eu tô jogando contra AI Ah Tá bom Tô indo aí Atrás, atrás, atrás Aham Quebrecho de um Editei Morto Vamos fingir que eu não pinei esse tiro E aí foi... Vamos fingir que eu matei os dois Eu cheguei ali, editei Dei 200 na cara de um Acabei com o outro Vamos fingir que foi isso que aconteceu Tchau